O que aconteceu ao longo do final de semana, a operação Corpus Christi da Polícia Militar Rodoviária em todo o estado. Algumas infrações apresentaram aumento. A Mariana Perucci vai conversar com a gente agora ao vivo e vai trazer essas informações. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a operação da Polícia Militar Rodoviária, Corpus Christi, terminou ontem, no domingo, e foram apresentados alguns aumentos nos números de infrações, viu? O destaque vai para a embriagueza volante, que registrou aumento de 274% em relação aos últimos três meses. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, neste ano a fiscalização foi reforçada entre as 0h15 de junho até as 23h59 deste domingo, 19 de junho, nos 56 municípios do Oeste Paulista. Em relação aos acidentes sem vítimas, Fabiano, no feriado de Corpus Christi de 2022, em comparação à média de 2019, 2020 e 2021, houve um aumento de três ocorrências. No caso das vítimas leves, o aumento foi de 11 vítimas. Já nos acidentes com vítimas fatais, felizmente, os registros apontam aí ao menos estabilidade no comparativo com 2019, 2020 e 2021. A Polícia Militar Rodoviária ressaltou ainda que a maioria desses acidentes poderiam ter sido evitados, pois em grande parte das ocorrências a causa continua relacionada à imprudência e negligência dos condutores ou pedestres, bem como o desrespeito à sinalização de trânsito. Já em relação a ocorrências policiais, a Polícia Militar registrou a prisão em flagrante de seis pessoas por outros crimes e também apreendeu mais de 19 quilos de maconha e 46 maços de cigarros contrabandeados, Fabiano. Tá ok, Mário. Obrigado pelas informações.